E aí pessoal, tudo bem? Isso aqui é o meu kit da Red One, que eu estou fazendo um tutorial aqui. O propósito desse tutorial é tanto para mostrar o funcionamento da câmera da Red, quanto para também mostrar o kit que eu estou vendendo. Esse kit está à venda no Mercado Livre e talvez alguns outros sites que eu vou anunciar. Os links vão estar na descrição, é só olhar aí embaixo quem tiver interesse. Bom, então partindo para o começo do tutorial. Aqui nessa mesa eu tenho todos os elementos da câmera. Eu tenho o corpo da câmera, que já vem com o top mount. Basicamente vem com a câmera e você conecta já através de dois parafusos que estão aqui. Não sei se você consegue ver. Esses dois parafusos conectam o top mount na câmera. E esses rails aqui são rails de 19mm. E atrás aqui é um top mount. É um mount universal, aliás. E não tenho o back mount da câmera. Só tenho esse aqui, então está tudo conectado através desse. Se você for botar muito mais peso na câmera, é bom você ter mais que isso. Ter o de trás também. No meu caso, eu só boto o Red Cradle mesmo. Então não faz mal. O especial desse pacote, que é muito difícil de você achar, é esse mount da Birger. É o mount da Birger, da Canon. É o mount Canon EF, EFS eletrônico. Você consegue controlar a ilis através desses dois botões aqui. Que eu vou mostrar quando a gente ligar a câmera. Qualquer lente da Canon. E também vem com esse mount PL. Para você conectar. Se você tiver que usar a lente PL. É uma opção muito melhor do que o mount nativo da câmera, que é o mount PL. É muito maior, é um mount desse tamanho aqui. Você tem que trocar a coisa toda. É um saco, se você tiver que trocar entre lentes PL. Isso aqui em 10 minutos ou menos, você consegue trocar e você pode usar duas lentes no seu projeto. Então é uma opção muito boa, é raro, é difícil de encontrar isso. O mount, ele é ligado através desse cabo aqui, auxiliar. Que é ligado aqui atrás da câmera. E já vamos entrar nisso quando a gente estiver montando a câmera. As baterias, como você pode ver aqui. Duas baterias Red Brick de 140 watts por hora. Que dura aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Ou 1 hora mais ou menos. O carregador da câmera, Red mesmo. O LCD, Red 5.0, 5 polegadas. Um cabo XLR, para mini XLR mágico, que é essa para a entrada da câmera. Um braço de LCD, acho que eles chamam de braço israelita, não sei o nome direito. O cabo LCD. O cabo do drive. O Head Cradle, que é onde você conecta a bateria e o HD. Tem um espaço para o HD. Um HD de 320 GB, HDD, Head Drive, da Red mesmo. Os compact flash de 16 GB da Red. Eu também já fiz testes com outras marcas de cartão CF. As outras marcas, a câmera reconhece como sendo não testado, basicamente. Então você não consegue usar todas as resoluções que você tem. Então esses cartões são os únicos cartões que aceitam todas as resoluções. E são 4 cartões CF. Então um total de 64 GB em cartão CF. E o grip, para você conectar na parte de cima. Perfeito. Então já vamos começar a montar. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar. A câmera vem com esse adaptador para mount de 15 mm. Então esse aqui não é um daqueles grandes. Geralmente a maioria das pessoas que trabalham com produtos da Canon, produtos DSLR, eles estão acostumados com essa distância e esse tamanho de rails, que são 15 mm. Esses são 19, esses são 15. E é bom para você ter aqueles menorzinhos que ficam na frente para você botar o matchbox, para você botar o follow focus, enfim, qualquer coisa que vai auxiliar você na sua lente. Então, conectar a lente. Primeira coisa, o circulozinho vermelho, conecta com o circulozinho vermelho, como qualquer outra câmera da Canon. O sensor da câmera RED é um sensor super 35 mm. Aí o pessoal acha que é 35 mm mesmo. Não, são 24 mm. Esse é o padrão dessa câmera. É o mesmo padrão da T2i, da 60D, da 70D. Todas as câmeras com crop APS-C da Canon ou qualquer outra DSLR são nesse formato. Então a lente está pegando exatamente todo o sensor. Eu já tive conversa com pessoas que falaram, não, não tem porque você usar lente de Canon nessa câmera, porque é uma câmera 4K e as lentes de Canon não foram feitas para isso. Que é uma bobagem mesmo, porque os sensores da Canon são de 5.000 pixels, 5.184 pixels e é 5K, né? Se você vai tirar foto, essa é a resolução. Então as lentes são feitas assim. Obviamente são menos qualidade, mas também são um terço ou um quinto do preço. Eu fiz testes lado a lado com lentes da Canon vs Lentes PL. É muito parecido, vale muito mais a pena comprar lentes. Há lentes serem bem menores. Eu carrego numa mochila, eu carrego quatro lentes dessas, que seria o peso de uma lente PL. A segunda coisa que você vai fazer no caso, se você tivesse uma lente eletrônica, você conectaria o cabo. Eu já deixo ele conectado só por causa desse elemento aqui, que está bloqueando um pouquinho a passagem. Não estraga, não tem nenhum erro de fazer isso. Você pode fazer, eu estou fazendo já faz alguns meses, não tem problema. Então você tem algumas entradas aqui na parte de trás da câmera, que eu já vou entrar mais a fundo quando a gente estiver ligando a câmera. Eu vou conectar aqui nesse auxiliar de 12 volts. Você sempre tem que conectar um pequeno circulozinho vermelho, você só alinha com o circulozinho vermelho da entrada e conecta. Esse aqui é o auxiliar de 12 volts. Então se você conseguir ver aqui, você vai ver que tem o controle da íris, mais aberta a íris, mais fechada. Então você só mexe com isso, controla a lente normal. Você pode usar cartão CF. Eu tenho o hábito de usar o HD porque você tem 320 GB, muito mais tempo de gravação do que 64 GB com cartão CF. Os cartões CF são bons para quando você vai usar Steadcam ou numa grua que não aguenta muito peso. Então você conecta o HD aqui. Pronto. Vai até o final. E atarracha. E aperta esses pequenos parafusos. Aí você abre essa entrada aqui. Vamos conectar na câmera. Então você conecta aqui na parte de cima. Tem uma entrada principal aqui do parafuso mais grosso. E aperta. E tá bem. Depois disso, você vai conectar aqui. Na parte onde diz Power. Aqui. Sempre alinhando o pontinho vermelho. Pronto. Agora eu já vou partir para a bateria. Então você vê aqui a carga. E conecta. Pronto. Então vamos botar o grip. Isso aqui já vem com os dois parafusos aqui. É bom ter um kit desses da chave Allen. Então você só gira aqui e conecta. Aperta o grip. E agora a gente bota o braço LCD. O braço LCD. Você solta ele. Posiciona ele como você quiser. E aperta de novo. Então eu deixo ele o mais reto possível. Aperto ele. E tem uma pequena entrada aqui que vocês vão ver. Que é no top mount. Esse é o braço LCD. E aí o LCD. Finalmente. A gente vai botar aqui. Embaixo. Tem uma pequena entrada do parafuso. Tem uma aqui atrás também. Eu geralmente só coloco aqui na de baixo. De novo deixo em pé e vou atarrachando. Ajeitando aqui. Tanto o aperto desse parafuso quanto aqui. Finalmente os cabos. O que ele mesmo. Pontinho vermelho com o pontinho vermelho. Esse aqui é o do monitor. Conecta aqui de novo. Sempre olhando o ru. E espera dar o clickzinho. Já está tudo conectado. Agora é só ligar a câmera. Tchau. 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 Amém.